Eu ainda realizo os olhos Cerca de 30 pessoas realizaram um protesto pacífico em frente ao Fórum de Ponte Nova na sexta-feira, 4 de setembro. O grupo era formado por familiares de detentos. Segundo representantes do movimento, direitos dos detentos estão sendo retirados. E estão sendo cortados todos os direitos e benefícios que ele tem. Aí a gente veio aqui com esse motivo, pedir ajuda, porque eles pedem para o socorro, a alimentação está precária, a água está reduzida. São muitos benefícios que os detentos têm que estão sendo cortados. A sociedade discrimina muito e a gente sabe que eles estão lá pagando pelo que eles fizeram. Já que eles já estão pagando pelo que eles fizeram, a gente só cobra o direito que é deles, porque eles são humanos. A expectativa do grupo era conseguir conversar com o juiz Felipe Vieira Rodrigues. da vara de execuções penais da comarca. Ele não estava presente. Representantes dos familiares conversaram com uma assessora do Fórum, que pediu a eles que escrevessem uma carta que será entregue ao juiz. No documento, os familiares dizem que os pertences estão chegando incompletos aos detentos e que eles não estão conseguindo manter contato por meio das cartas. O texto é finalizado com um pedido de compreensão. A gente esteve aqui no fórum, aí a Letícia chamou a gente para conversar, falou assim que o juiz, que é responsável pelas coisas do presídio, não estava aqui disponível, que era para a gente poder fazer uma carta, escrevendo o motivo que a gente está aqui, o que a gente quer manifestar. Aí a gente escreveu essa carta. Aí, segundo ela, vai ser entregue na mão do juiz. Aí a gente pede às autoridades, às pessoas competentes, para que ajude a gente a ter pelo menos uma resposta. Porque eu acho que ser família não é crime. A gente só quer uma resposta e uma solução. A gente não está aqui hoje na porta do fórum pedindo liberdade. A gente não quer liberdade de preso. A gente só quer justiça. Após a manifestação pelas ruas do centro da cidade, o grupo seguiu para a porta do complexo penitenciário de Ponte Nova, onde continuou com o protesto. Não há opressão! Não há opressão! Não há opressão!